Música Quem está dirigindo, Luiz? Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E como que vocês podem ver pelo título Eu vou estar gravando um vídeo aqui na chácara Uma atualização do que foi feito E no último vídeo Eu tinha acabado de colocar a piscina E instalado o motor E neste vídeo eu vou estar mostrando O andamento da piscina E se você não assistiu os vídeos Eu vou estar deixando Aqui na descrição As atualizações aqui da chácara Aqui meu pai já concretou tudo Em volta da piscina E meu irmão vai estar aspirando a piscina E depois nós vamos estar colocando os produtos A água estava muito suja Aí já é uma segunda ou terceira vez Que está fazendo o tratamento dela Música E assim que tiver novidade A colocação do piso E tudo mais Aqui na chácara Eu vou atualizando vocês Música 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 O motor O hidromassagem Os LEDs Já estão funcionando Tudo certinho Música 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 Aí estou com a massagem funcionando Já aplicamos o produto Agora é só aguardar nos próximos dias Para poder entrar Música 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 É isso aí. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. 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 Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. O, oi, oi, oi. O, oi, oi. O, oi, oi. O, oi, oi, oi. O, oi, oi, oi. O, oi, oi. O, oi. O, oi, oi. O, 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 oi. Os dois vêm. Chupando o cano. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu tava pegando fogo Ele tava aqui fora Ele tava pegando fogo Assim que fica bom Vai ter queimar pra ficar bom E aí